Uma voz que me chama, eu vou subir A montanha e ficar bem mais perto de Deus Que beleza, eu vou brilhar Para o mundo me ouvir e acompanhar Toda a minha escalada e ajudar A mostrar como é o meu grito de amor e de fé Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar Que as crianças não deixem de sorrir E que os homens jamais se esqueçam de agradecer Por isso eu digo Obrigado Senhor por mais um dia Obrigado Senhor que eu posso ver Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você Por mais que eu sofra Obrigado Senhor mesmo que eu chore Obrigado Senhor por eu saber Que tudo isso me mostra o caminho que leva a você Mais uma vez Obrigado Senhor por um dia Obrigado Senhor que o sol nasceu Obrigado Senhor que eu soube Por isso eu te digo Obrigado Senhor pelas estrelas Obrigado, Senhor, pelo sorriso Obrigado, Senhor, agradeço Obrigado, Senhor, mais uma vez Obrigado, Senhor, pelo novo dia Obrigado, Senhor, pela esperança Obrigado, Senhor, agradeço Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor, pelo amor de Deus É muito bom estar aqui com vocês Nesse encontro especial, nesse encontro de amor Sentir cada vez mais Que juntos podemos chegar mais longe E voar muito mais longe Obrigado, Senhor, pelo amor de Deus Obrigado, Senhor, pelo amor de Deus